Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank, novo cartão, novo formato do Nubank é, o Nubank divulgou hoje o seu mais novo cartão nesta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021 Nubank muda a imagem, dá uma mexida na tonalidade do cartão, nas cores logicamente no logo do cartão, na letra que foi criada no Nubank e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu sou Alexeiro Inovaes daqui de Dourados no Mato Grosso do Sul eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. O Nubank muda o logo, muda o formato do cartão, trazendo o novo cartão do Nubank conforme já os bancos digitais vêm fazendo, né? Exemplo igual do C6 Bank, neste formato aí que vocês estão vendo na tela do vídeo muito legal, muito interessante, mudou também o formato do logo do Nubank ficou mais clean, mais leve, a palavra Nub ficou mais leve conforme vocês estão vendo vamos à nota então. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal Iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Lucha O Nubank atualiza a partir de hoje, dia 17 de maio, a logo marca em todos os pontos de contato com seus mais de 38 milhões de clientes A nova versão do logo, mais marcante com formas mais suaves em um tom levemente diferente do roxo, reflete o novo momento da empresa que se consolidou como o maior banco digital do mundo e cresce de maneira acelerada no Brasil, no México e na Colômbia Sempre tivemos um carinho muito grande ao construir a marca do Nubank É o primeiro impacto que os clientes têm quando nos conhecem e sempre procuramos dedicar a ela o mesmo cuidado e preocupação que temos com o desenvolvimento dos nossos produtos A mudança acontece agora para refletir publicamente um Nubank mais maduro e que vive um novo momento Gente, dá uma olhadinha como ficou o logo do Nubank neste formato nu e no formato nu antigo Esse aqui é o novo, esse é o modelo antigo Realmente é uma diferença enorme, né? Observem a cor do roxo, como ele deu mais uma claridade, né? Ficou mais leve e olha o roxo do nu antigo, né? Então realmente é notória a mudança do logo do Nubank As curvas que formam nu ficaram mais suaves e menos quadradas Segundo a companhia, as fitas torcidas trazem mais fluidez ao logo e representam a inovação e o objetivo de se manter em evolução constante Todas essas alterações procuraram traduzir a proximidade entre o Nubank e os nossos clientes A nova marca reflete consistência da nova plataforma nosso DNA de inovação e nossa preocupação constante com o cliente completa Cristina A tela inicial do aplicativo também está passando por mudanças que serão implementadas ao longo das próximas semanas para tornar a experiência dos clientes mais prática e intuitiva Com mais de 1,2 bilhão captados em 7 rodadas de investimentos o Nubank já é uma das 5 instituições financeiras mais valiosas da América Latina Atualmente, dos mais de 38 milhões de clientes 23 milhões possuem o cartão de crédito roxinho e 35 milhões possuem a conta digital que encerrou 2020 com um total de 29,6 bilhões em depósitos ou seja, mais de 60% dos clientes, da base do cliente do Nubank tem cartão de crédito Não interessa que a R$50, R$100, eles têm cartão de crédito Segundo aqui o próprio Nubank em nota E é interessante ver isso, né gente? Porque quando a gente viu o Nubank lançar o seu roxinho, né? A cor Nubank roxa, a letra NU, né? Nesse formato aqui, parece até uma linha de trem, né? Essa letra N dupla, né? A U duplo E agora esse novo formato que vocês estão vendo aqui do novo logo do Nubank realmente mostra aí o Nubank inovador E desde a sua fundação, aqui no canal nós temos vários vídeos na nossa playlist de vídeos do Nubank em todos os formatos Desde o primeiro momento que o Nubank nasceu como começou, as notas que o Nubank vem dando durante os dias e meses e anos que vai se passando o Nubank está em inovação E o Nubank não para de inovar Vocês viram que ele lançou o começo do Nubank foi com cartão de crédito o roxinho, gold e plátino depois vem a conta digital do Nubank depois vem o programa Herold do cartão de crédito do Nubank depois vem aí, junto a conta digital seguro de vida, empréstimo pessoal saque nos caixa 24 horas recarga de celular investimentos com dinheiro parado na conta do Nubank rendendo 100% de CDI agora o Nubank testa novos investimentos com uma base de clientes que estão testando os novos investimentos do Nubank logo mais o Nubank compra a corretora Aze Invest ou seja, o Nubank não para Nubank vai para fora do Brasil no México e na Colômbia acelera lá também ou seja, já tem uma captação em volume de investimentos para trabalhar junto com o Nubank muito grande, se tornando aí uma das cinco maiores instituições da América Latina ou seja, o Nubank realmente o mundo está ficando roxo pessoal, que legal achei interessante esse modelo da imagem do Nubank esse novo logo do Nubank eu gostei também achei que realmente traz a inovação ele mostra a nova força do Nubank perante ao ano perante as dificuldades que estamos passando mas o Nubank está aí a todo vapor mostrando quem é Nubank tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo